Música Fala galera, Alexandre Leps aqui do canal Pronto para o Jogo E galera, no vídeo eu já trago para vocês um vídeo para tentar ajudá-los com problemas de rede Que vocês possam estar tendo aí nas suas jogatinas, beleza? Aqui eu tinha muito problema no PS4 Inclusive a galera que tem acompanhado muito o canal Monster Hunter World aí Muita gente reclama de problemas de desconexão E os procedimentos que eu fiz aqui corrigiram vários problemas no que se diz a PSN Que eu estava tendo problema básico para salvar um vídeo, por exemplo E upar no Facebook No meio do processo de upar o vídeo no Facebook ele parava, dava problema de rede Dava vários probleminhas chatos, sabe? No Monster Hunter World eu já sofri muito no Curve Tarot, por exemplo Muito problema de desconexão Então mesmo no Curve normal, muitas vezes eu não fiz ele várias vezes Porque caía a rede e aí eu ficava sozinho com a dificuldade de multiplayer, né? Porque todos os players caíam e eu ficava no modo solo jogando com a dificuldade de multiplayer E as coisas que eu fiz aqui corrigiram por completo os erros que eu tinha Então hoje não tenho mais problema com a PSN E hoje não tenho mais problemas com o Monster Hunter World Acredito que pelo menos para o Monster Hunter Essa configuração aqui deve servir para outras plataformas também Aí para o Xbox, de repente pode ajudar a resolver inclusive no PC, tá bom? Vou mostrar o DNS que eu estou utilizando Foi basicamente mudar o DNS Melhorou assim tudo Resolveram todos os meus problemas Então vamos lá galera Estamos aqui na tela do PS4 Vou mostrar aqui Primeira coisa que você vai fazer Exibir status de conexão com a internet Então você vai olhar como está os seus IPs hoje, beleza? Então está ali, Dere SP, Máscara, Gateway Tudo certinho, eu coloquei um DNS fictício ali Você pega um papel, anota tudo isso Para não esquecer, caso você queira voltar Essa configuração do jeito que estava antes Então anota tudo bonitinho Como estava, tira uma foto com o celular E aí vai fazer a mudança Bom, eu vou mostrar aqui E depois eu vou mostrar também as configurações Que eu fiz no meu modem e roteador também, tá bom? Porque aí você vai fazendo uma por vez E vai vendo se resolve Se não resolveu só colocar o DNS no PS4 Tenta aí no seu roteador, faz uma modificação Se não resolveu o roteador Vai lá no seu modem Vou mostrar isso daqui a pouquinho também Então, anotou isso aqui A gente vai fazer a configuração No caso aqui, meu PS4 Eu estou utilizando via cabo Aí, independe, se você está usando o Wi-Fi ou cabo Você vai colocar para configurar e personalizar Configuração de IP Se você quiser, você pode setar ele manual Então você já anotou o IP que ele está pegando automático Se você quiser, você pode vir aqui e setar ele Para ficar com aquele IP fixo Isso vai ser bom Porque caso você queira liberar a DMZ É bom que você tenha um IP fixo Então você vem cá e coloca um IP manual E coloca aquele IP anterior que estava aqui Ele está pegando por padrão 19268-105 Mas isso ele está pegando de forma automática da rede Então se você quiser configurar ele para ser fixo Sempre esse IP Se você quiser usar o caso da DMZ Eu não precisei configurar a DMZ Para o meu PS4 funcionar tudo beleza Mas se você quiser, você vai fazer isso Vai colocar ele manual Então eu vou seguir aqui automático Porque não é o caso Mas para o caso da DMZ, coloque o IP fixo DHCP do host, não precisa DNS aqui que você vê em manual Qual foi o DNS que eu usei Que corrigiu todos os meus problemas Foi o 1.1.1 O primário E o 1.0.0.1 Foi esse aqui Aí configuração de MTU Isso aqui você pode deixar como padrão Teste de conexão concluído Então eu estou com 82 de download E 6 megas de upload Certo? Aí beleza Então aqui a gente fechou a primeira parte Que é colocar o DNS Só que Aqui em casa Como é que funciona? Aqui em casa eu tenho um modem Da Vivo Que é onde chega a fibra da Vivo E eu tenho um roteador Que eu puxo aqui para o meu quarto Para eu ter um sinal melhor Aqui no meu quarto E eu consigo ligar todos os meus videogames Então eu ligo O PS3 O Xbox O Nintendo Switch Tudo Nesse roteador Eu ligo até via cabo mesmo Para eles terem a melhor banda possível Então Eu tenho que fazer a configuração básica Lá no No modem primeiro E também aqui no roteador Bom Vou mostrar para vocês primeiro Como está o modem Vamos lá Esse aqui é o modem da GVT Beleza? E Não tive que mexer praticamente nada nele Para resolver essa questão Aqui está a minha rede O que eu vou mostrar aqui para vocês? Acho que é no modo One Não É na rede local? Acho que é na rede local Vamos ver aqui Olha só Da primeira vez que eu resolvi isso Eu não precisei colocar isso aqui Aqui você pode especificar também Para o seu modem da GVT passar esse DNS Está vendo? Mas eu Quando eu resolvi esse problema Eu não ativei isso aqui Eu deixei desativado E setei só no meu roteador No meu roteador que está ligado Ele está recebendo IP desse modem Então O IP do modem é o principal Que recebe o IP de internet Dele Ele vai passar para o roteador Que está no meu quarto Aqui eu tinha deixado desativado Mas é uma coisa para você testar também Se ainda assim O seu roteador Se você tiver um roteador na sua casa Estiver ignorando esse DNS Você pode habilitar isso aqui Para forçar Para forçar o seu modem A passar esse DNS Para o próximo dispositivo Beleza? Então você vem cá e coloca isso E salva Então basicamente é isso aqui Daqui a pouquinho Eu vou mostrar a DMZ para vocês A DMZ Caso nada disso resolva Como você poderia configurar a DMZ Vamos lá para o próximo passo Então eu estou aqui no meu TP-Link Esse TP-Link aqui É o meu roteador que fica no meu quarto Eu estou aqui com ele E eu configurei aqui Na abinha de One Basicamente Se vocês olharem Está vendo? O meu modem Ele está oferecendo IPs Nessa faixa aqui De 192.68.25.2 Até 192.68.25.2 Como o meu roteador Está ligado direto nele Ele já pegou um IP automático Dynamic IP Pegou um IP automático nessa rede E o default gateway dele É o próprio modem da GVT Tá ok? Aí você tem aqui Usar esses DNS servers Então coloquei para ele Usar esse DNS Que eu coloquei no PS4 Para forçar mesmo Ele utilizar isso Tá certo? E aqui na aba de DHCP Isso aqui eu também não fiz Na primeira vez Que eu resolvi o problema Mas é uma coisa que você pode fazer Se você quiser Que todos os dispositivos Da sua casa Peguem esse DNS Já por padrão Tá? Se você não quiser Acetar esse DNS manual Provavelmente se você Acetar isso aqui E reiniciar seu PS4 Seu PS4 já vai Inclusive subir Com esse DNS Por padrão O que eu coloquei? O DHCP É o cara que vai Distribuir os IPs De forma automática Para o seu dispositivo Que está ligado na Wi-Fi Então eu coloquei aqui O seguinte Sempre que você for Dar ali um IP Já ofereça o DNS 1.1.1.1 1.0.0.1 Isso aqui É uma coisa opcional Tá? Se você quiser Que todos os dispositivos O Wi-Fi Da sua casa Receba Aí você vai configurar isso Caso contrário Não precisa Só vem aqui Lá naquela parte Da UAM E coloca aqui O Primer DNS 1.1.1.1 E o secundário 1.0.0 Ponto 1 Feito isso Basicamente Se acontecer O mesmo caso Aqui Da minha casa Provavelmente Já vai resolver Os seus problemas Tá? Se ainda assim Não resolver Uma outra alternativa É você tentar Fazer ADMZ Como é que vai Funcionar ADMZ? Lá no Aqui no Modem Da GVT Isso aqui É para qualquer um Tá? Tente abstrair E aplicar Independente Da Operadora Que você usa Pode procurar Que sempre vai ter Essa rede local Sempre vai ter A rede O modo One E tente Adaptar Ao que tem Aí Tá bom? Mas a ideia Geral é a mesma A DMZ É o seguinte DMZ Você vai Permitir Que o dispositivo Seja acessível Pela internet Ele vai passar Diretão Para a internet Ah Mas antes disso Eu queria só mostrar Uma coisa rápida No meu roteador Que fica no meu quarto Eu desabilitei também O Fire Para garantir Que muitas vezes Você tem Problemas de portas Chega uma porta O roteador bloqueia E aí o jogo Vai e cai Então ó Basicamente Ele ajuda A prevenir Ataques Cybernéticos Você pode Sofrer ataques De fora Você vai estar Se expondo Um pouco Mas Pelo menos Ele vai Evitar Que fique Bloqueando Portas Indevidas E muitas vezes Prejudicando A sua jogatina Então eu desabilitei O Fire Do meu roteador Normalmente Faça isso aí Também Tá bom? Que ajuda No modem DGVT não tem opção De desabilitar No caso Você teria que ligar Para o operador E ver se eles podem Desabilitar Todas as portas Do seu IP Que está chegando Na sua casa Para você não ter problema De queda De portas aí Que está atrapalhando Na sua jogatina Alguém se inscreveu Enquanto eu estou Gravando esse vídeo Vamos lá Então O ADMZ é o seguinte Então eu quero habilitar ADMZ E o que eu vou fazer? Tá vendo esse TL MR 3402 Ele já identificou Automático Quem que é esse cara? Vou mostrar aqui Para vocês Quem que é esse cara? Basicamente Deixa eu te mostrar Aqui Tá vendo? Hostname Esse é o hostname Do meu roteador Que está no meu quarto Então Ele já detectou Que o meu roteador Está aqui Se você quiser Basicamente Você vai falar assim Eu permito Que o roteador Que está lá no quarto Dele Tenha acesso Completo A internet Certo? Aí você vai Fazer isso Se você não tiver Isso Você pode colocar Outros E colocar aqui O IP O IP Daquele dispositivo Então se Por acaso Você não tem Um roteador Igual eu tenho Colocou aquele IP Fixo lá De forma manual No seu PS4 Já coloca aqui 192 Vamos dar uma olhada Qual que era o IP Que estava lá No console Então beleza O IP que está no console Lá Que eu coloquei Manual Para ser fixo É 192 68 105 Você vem cá Coloca 192 168 105 Então aqui Você vai dar A opção Para o seu PS4 Sair direto Para a internet Como eu ainda Tenho um outro Uma outra coisa No meio do caminho Que é o roteador Aí aqui Ele já Ele mesmo já detectou Venho aqui Pum Coloco ele Para ter acesso Completo Para a internet Certo Só que tem Um outro detalhe Aí eu vou lá No meu roteador Se você tiver Um roteador Em casa também E você vai procurar Lá A parte de forward No caso DMZ Então aqui Eu viria E colocaria Porque o meu PS4 Ele não está Ligado direto No modem Ele está ligado Direto no roteador Então no modem Já permiti O meu roteador Até acesso A internet Agora no roteador Também venho E faço DMZ Do PS4 Que aí é 192 168 1.105 Certo? Fez isso Salvou A sua DMZ Está configurada Também Então essa é Uma segunda forma Que você tem Se nada disso Resolveu Os seus problemas Ligue na sua operadora E veja a possibilidade De você adquirir Um IP fixo E eles liberarem Todas as portas Para o seu IP fixo Para que você possa jogar Sem problemas De conexão Beleza Basicamente Eu acho que é isso Se você tentou De tudo Não resolveu Tente a sua operadora Fala Olha Estou tendo problemas Aqui Os jogos Ficam caindo É como se vocês Não estivessem liberando Tudo Se não resolver Eu vou tentar Mudar de operadora Para alguma operadora Que me ajude A resolver Esse tipo de problema Já que é uma coisa Que eu gosto de fazer Eu gosto de jogar E esses problemas Me incomodam muito Beleza Então Eu acredito Que Essas configurações Que eu passei Para vocês aqui Podem servir Além do PS4 Pode servir Para o PC Pode servir Também Para o Xbox One Você só vai ter Que adaptar A forma de configurar Cada console Vai ter a sua forma Diferente De configurar Lá Tá bom No PC Você pode forçar Lá O IP O DNS Também De forma manual Só muda O formato De configuração Mas a ideia Principal É essa Que você tem que saber Tá bom Basicamente é isso No mais galera Se tiver alguma dúvida Se tiver algo Que eu possa ajudar Deixa aí Nos comentários Que eu vou tentando ajudar Vou tentando responder vocês Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Quem puder Dar aquela voadora De dois pés no like Que ajuda demais Aqui no YouTube Recomende esse vídeo Para outros amigos Também que estão sofrendo Com problemas de conectividade No videogame Também no Monster Hunter Road Sei que tem muita gente Que passa por esses problemas Beleza? Se você não é inscrito No canal Fica o convite Para se inscrever Se já é inscrito Não esquece De assinar o sininho Das notificações Para não perder Outros vídeos Vou ficando por aqui Espero ver vocês Nos próximos vídeos Forte abraço Valeu E fui! Tchau 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 Tchau